Bom dia moçada, bom dia! Olha o capô do Milton aqui que eu deixei secando, né? Como eu falei, aparecem defeitos. Olha, aqui tem um defeito. Aqui eu já passei a massa, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma lixa 600 nele inteirinho. Aí dá uma mão de tinta de novo. Cobrindo todos esses defeitinhos aí, zerou. Então, nunca tentar corrigir o defeito quando a tinta está fresca. Nunca, nunca! Porque vai dar sempre errado. Isso eu aprendi a duras custas. Então, você viu que deu algum defeitinho? Pega, sai de perto, não fica nem perto da peça, senão você vai querer mexer, vai estragar a peça. Então, hoje eu finalizo esse capô aqui. Valeu, gente! Um bom dia a todos, boa sexta-feira e vamos à luta!